O Schurst, é o meu nome assim, alemão, não é? Alemão, de origem alemã. Origem alemã, né? Ô, subtenente, nós queremos saber sobre essa questão, o que que o senhor ficou, na realidade, com seus comandados responsáveis aqui no parque de exposição? Nós procuramos aqui o sindicato rural, com o objetivo de trazermos aqui à população um serviço, não só do tiro de guerra, mas também da junta, do serviço militar e do saque. Principalmente porque, às vezes, o pessoal não tem tanto tempo para procurar os órgãos, de repente, para pegar uma informação, fazer uma atualização de dados. E, como o pessoal vem aqui para esse lazer aqui, nós trouxemos para cá para que esse pessoal pudesse se interar com esses órgãos. Tanto informações, como poder interagir realmente conosco ali e ficar mais próximo da comunidade, né? Quer dizer, para o senhor isso trouxe mais tranquilidade para a população? Eu acredito que sim, porque nós trouxemos ali, por exemplo, informações de ingresso, não só no Exército, mas em todas as Forças Armadas, na Marinha, na Aeronáutica. E muita gente não conhecia essas formas, não sabiam como funcionava, não sabiam onde procurar as informações, datas e tudo, como funcionava. E a partir do momento que viram ali, que inclusive podem ingressar e cursar nas escolas militares como civis, não precisam serem militares, né? Eles interagiram, gostaram, viram ali, alguns ali, uma oportunidade, né? Já que nós temos poucas oportunidades hoje, né, de emprego, e as Forças Armadas já é mais uma opção, onde nós temos praticamente todas as áreas de atuação aí. E com a facilidade que, em vez de você custear o seu estudo, o governo tanto custeia, como ainda dá uma ajuda de custo para aqueles que estão estudando ali. Tá certo. Quanto ao parque em si, como foi que o senhor teve, assim, quer dizer, obviamente o senhor teve informações da questão de segurança do público, de alguma ocorrência, alguma coisa assim, porque é uma ligação entre as polícias, né? Para mim, transcorreu maravilhosamente bem, né, o controle aí da polícia militar foi excelente. Todo lado que a gente olhava aqui tinha segurança, a guarda municipal também atuando sempre, o pessoal do estacionamento, eu acho que todos que ingressaram nessa parte da segurança aí, o corpo de bombeiros, acho que tiveram, foram muito felizes, tiveram muito sucesso, não vi nenhuma ocorrência, não vi reclamações, só tenho que agradecer tanto eu como minha família também participamos aqui. E estamos felizes aí com o sucesso que foi a 48ª exposição. Que bom, né? Agora, a exposição termina hoje, e aí nós vamos falar da questão do São João. Os comandados do senhor vão estar responsáveis por algo dentro do processo do São João de Itabatinga? É, eu estou chegando agora, mas segundo informações que me passaram, anteriormente nós trabalhamos com a parte da segurança dos veículos das autoridades, onde ficavam estacionados no tiro de guerra e também houve uma época aí, não sei se vai ser necessário, onde o pessoal que era apreendido ali na região, em vez de deslocarem até lá a parte da polícia, ficava ali na área do TG até podermos deslocar esse pessoal para um local onde eles pudessem fazer o boletim de ocorrência e tudo mais. Mas ainda estamos aguardando ainda a Prefeitura Municipal acertar, ajustar como é que vai ser aí e a gente conversar para ajustar o São João. Mas com certeza será... Com a mesma tranquilidade. Com a mesma tranquilidade. Que coisa boa, né? É uma coisa realmente muito interessante do Itabatinga. Queremos agradecer essa entrevista, esse bate-papo aqui com o senhor e desejamos muito sucesso e que a tranquilidade continue aqui na cidade de Itabatinga. Eu agradeço a você a oportunidade aí de dizer à população que o tiro de guerra está de portas abertas. Qualquer informação ou visita que quiser lá, pode dar uma passadinha com a gente lá. Estamos portas abertas. Tá certo. Obrigado. 48ª exposição de Itabatinga.